Alô turma, beleza? E aí, como está? Bom, vou cobrar a minha amiga Tina, a minha caneca quebrou a alça. Ela sabe que não pode beber, usar nada quebrado, porque traz mais influências, mais energias. Eu sei, contudo, ela falou que não sabia que eu ia montar lá no restaurante, senão ela tinha levado a minha caneca. A próxima vez eu vou marcar para ir lá, pegar a minha caneca. Turma, FGTS, vocês sabem o que é FGTS? Entendem sobre FGTS? Como pegar esse FGTS? O que mudou no sistema do FGTS, no procedimento do FGTS? Bom, vou falar de acordo com as minhas experiências. Antigamente, a gente era dispensado do trabalho, as pessoas eram dispensadas do trabalho. Eu lembro que tem uma amiga que fala, ai, você se coça, você se limpa, você bebe café, fala de boca cheia. Gente, enfim. É o que a gente tem para hoje, né? Calma que eu tenho muita lei desse aqui do negócio. Aí, vocês recebiam lá, na empresa papelada, da sua rescisão, os seus tempos, os direitos que o governo dá para o trabalhador após ser dispensado do trabalho. Aí você assinava tudo ali direitinho, já sabia ali o quanto que você ia receber de FGTS. FGTS é o dinheiro que todos os meses a empresa deposita em uma conta específica do funcionário. Cada funcionário tem essa conta do governo lá, provavelmente pela Caixa, né? O Banco da Caixa já guarda tudo direitinho lá. Então, gente, poucos, gente, gente, pouquíssimo lá. Mas, gente, alguma coisa. Contudo, quando o indivíduo sai, ele pega aquele dinheiro que está ali, guardadinho, né? Mesmo se ele não sair do trabalho, ele pode usar esse dinheiro? Sim, por invalidez. Ou se for dar entrada em uma casa própria, imóvel. Aí ele pode usar, ele é permitido ter essa permissão de usar esse dinheiro do FGTS. Fora isso, só quando é mandado embora do trabalho. Sem justa causa, ou seja, porque a empresa mandou ou porque fizeram um acordo. Sendo que esse acordo, a empresa manda ele ir embora, para que ele possa receber todos os direitos, inclusive o FGTS. Se for um acordo para ele ser mandado embora e receber só alguns tempos as coisas, aí ele não vai receber o FGTS, não. Por um acordo, deles dois lá, ele não vai receber o FGTS. Mas se nesse acordo, a empresa mandar ele ir embora, com todos os direitos, aí ele vai receber esse FGTS. Entendidos até aqui? Beleza. FGTS. Aí, vocês assinavam aquela papelada toda, ia no Banco da Caixa, ficava naquela fila infernal. A Senta Azul, lá na Goiia, tem uma situação engraçada que passou até no jornal e todo mundo falava, você também fazia isso? A gente já via isso já. Porque na minha cidade não tinha Banco da Caixa, né? Em 2002. 2004. Eu sempre foco em 2002. Não sei por que, gente. Eu penso que eu trabalhei em 2002, mas não, foi em 2004. 2007, eu fui para o Rio. Fiquei dois anos lá, no mercado. E aí, eu tinha que ir para a Ilhéus. Todo mundo tinha que ir para a Ilhéus. O Banco da Caixa só ia em Ilhéus. E lá tinha essa paradinha, vocês vão lembrar. As pessoas chegavam cedo e colocavam sandálias na fila. Logo no supermero, na supermero, e você era obrigado a ficar atrás dessa sandália. Tinha 15, 20 sandálias. Não tinha ninguém na fila, lá lá perto da porta do banco. Não tinha ninguém. Só as sandálias. E você tinha que ficar atrás da sandália. Se vocês quisessem esses lugares, lá perto da porta, para ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o décimo atendido, você tinha que pagar. Os garotinhos lá, tinha que pagar para ficar ali, naquele lugar. Ser logo um dos primeiros atendidos, porque a fila é imensa, enorme. Hoje, graças a toda espiritualidade, a gente recebe tudo pelo aplicativo. Cuidado, que eu vou, como que eu vou lhe falar agora, tá? Respeito desse aplicativo aí. Tudo na nossa vida ficou, tudo muito tão simples, devido às, é, a nova era. Devido a essa praticidade dos aplicativos. Tudo ficou tão prático, tão ali perto, que a gente resolve tudo no nosso comodismo, no nosso lar, no nosso lar, na nossa casa, no sítio, tá lindo, perna para cima, pelando no vento, aqueles coelho, os pássaros, os cabalos passando para lá e para cá, com o cheiro de bosta, de vaca. Ai, que maravilha. Por isso que eu vi que eu senti tudo isso de novo, quando eu abri a janela lá no sítio da minha irmã, senti aquele cheiro de bosta, de vaca. A gente não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. É vida, é alegria, aquele cheiro entrando nos nossos pulmões. Ai, que alegria. Adoro. E você tá lá, tá resolvendo tudo. Só que tudo tem o seu lado bom e o seu lado negativo. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. O que é bom, o que é ruim? O que é bom, o que é positivo, o que é que vale a pena, o que é que não vale, o que é bom? Ai, a pessoa fala, não, não faça isso que não presta, não sei o que, tu vai se arrepender. Não, é muito caro, não, é muito caro, vai, o que é mais importante, é mais barato. Gente, presta atenção. Não é porque eu trabalho pros outros, eu vou optar pelas coisas mais em conta. Eu sou necessitado. Não. Porque eu conheço pessoas próximas que trabalham só pra si. Porque trabalham pra fazer alguma coisa. Pra ocupar o tempo com alguma coisa, ter alguma experiência, ter alguma habilidade. Mas não precisa trabalhar. Eu conheço. Pessoas adultas. Adultas. Então, e elas saem sempre, pelo final de semana, se invertem, vão pra shows, eventos. E funcionam a viagem por causa do trabalho. Então, cuidado. A minha realidade não é a sua, nem a sua é a minha. Contudo, vamos prestar atenção. Eu sempre enfatizo isso. Ai, a gente que é pobre, eu não sou pobre não. Ah, mas você trabalha pros outros, você é pobre sim. Como é que você sabe das minhas condições? É porque eu, pra eu ter uma comida boa, eu tenho que mostrar que eu tô lá no Copacabana Palace. Eu tenho que mostrar que eu tô fazendo isso. Gente, tem muitas coisas que eu faço que eu não mostro não. Tem coisas que eu como aqui. Muitas coisas que a minha companhia de edificiais eu posto, eu mostro. Enfim, como é japonês, certo e tal. Só que tem coisas que eu faço, eu não mostro. Tem lugares que eu vou, eu não mostro. Tem coisas que eu compro, eu não mostro. Entendeu? Então, nunca fale a gente que é pobre, fale com você. Ah, mas você... Ah, não, mas a gente é pobre de saúde. Eu sou pobre de saúde, tipo... Mas a gente é rico de saúde. Mas de dinheiro não. Eu sou rico de saúde e sou rico de dinheiro também. Aí a pessoa fica assim. A pessoa fica com raiva. Entendeu? Então, quando alguém falar pra você, a gente que é pobre de saúde, eu sou pobre não. Ah, mas é rico de saúde, mas é pobre sim de condições. Eu não sou pobre de condições. Não é porque eu trabalho com os outros. Não é porque eu trocava meu tempo por dinheiro, eu era pobre. Tá? Hoje eu trabalho pra mim de novo. Eu fico assim. Trabalho um tempo os outros, volto pra mim, né? E assim que foi. E eu tinha esquecido como é tão bom. Mas, voltando pro FGTS, pra gente não prolongar muito o vídeo. Então, hoje, eu dei uma pausa pra espirrar, gente. E aí, vocês têm que baixar o aplicativo da FGTS lá na Play Store. Baixa o aplicativo da FGTS lá. O sistema, o aplicativo vai puxar todos os seus trabalhos anteriores de carteira assinada. Vai constar tudo ali. E se você tiver algum dinheiro preso de FGTS, vai constar lá também. Provavelmente, você vai ver tudo zerado. Ah, mas por que eu saí desse trabalho e não recebi nada? Porque sempre teve esse benefício do governo de todo ano você receber mil reais, até mil reais. E você recebeu esse dinheiro da onde? Do banco, do bolso do antigo presidente? Dos cofres públicos? Não. Foi do seu FGTS preso lá. Entendeu? Que você recebeu. Então, é isso. Então, baixa o aplicativo do Caixa Tem, pra você receber seu desemprego lá. E aí, os benefícios do governo também. Baixa o aplicativo da carteira digital. É no aplicativo da carteira digital que você vai ver lá todos os cofres da FGTS. Mas é na carteira, no aplicativo da carteira digital, que vocês vão ver aí todos os trabalhos que vocês já tiveram. Já, tal, 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 tal. E se tiver alguma coisa lá. No aplicativo da FGTS, vocês vão ter todas as informações de lá. Vocês vão poder pegar empréstimo desse FGTS. Mas, muitos benefícios que você pode fazer por lá. E depois, detalhe muito bom e muito importante. Escolha bem, com cautela, o banco que você vai querer cadastrar lá. Pra você receber seu FGTS quando você for mandar da empresa. Ou por alguma eventualidade. E algum direito que você tiver de receber lá. Por quê? Porque se você escolher um banco que você vira e mexe, tá atrasando, tá deixando lá, tá pegando um vinhozinho e paga aqui, tá mês sem pagar. Cuidado. Porque pode, empréstimo, isso acontece. Pode acontecer algum problema nessa conta. E quando você tiver de receber o FGTS, não vai cair lá. Pode ser um problema e vai te prejudicar. Então, veja o banco que você tem melhor, né, enfim, relacionamento. Não sei se pode ser com o digital, porque eu não fiz isso. Porque como foi tudo em cima da hora o meu, eu lembrei de cima da hora. Então, eu já fui logo automático, puf, botei o banco físico. Mas, não sei se poderia ser um banco digital. Mas, como eu já gravei muitos vídeos aqui, inclusive, que tem aqui na descrição. 1 ou 2 meses, tem aí a lei que eu explico, né, a importância de ter um banco físico. E eu vou dar um spoiler, por quê? Porque pode acontecer essas coisas. Você pode perder o telefone, você pode perder a senha, você pode bloquear por algum problema, alguma coisa. Eu já tive amigos que já falaram assim, por favor, pode me mandar um Pix. Não consigo entrar na minha conta. E tem coisa de estar, isso aconteceu comigo também. Não consigo entrar na minha conta, eu tô precisando de dinheiro, tô precisando fazer, fazer aquilo outro. Eu fui transferir. E ir pra outro banco. Entendeu? Então é isso. Deixa a conta física mesmo, do banco físico mesmo. E aí, enfim, já caiu automático. Assim como você dá a assinatura lá, que a empresa manda pro governo, que tá tudo baixo lá, ele já vai cair automaticamente nessa conta que você escolheu. E detalhe, eu me lasquei, porque eu fui atrás desse negócio do saque aniversário. Tem saque aniversário e saque é rescisão. O que é saque aniversário e o que é saque é rescisão? Saque, rescisão. Recisão é aquilo, é só essas papeladas que vocês assinam quando saem do trabalho, né? Os seus tempos, se tem direito a férias, se não tem décimo terceiro, se não tem lá, 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 os dias trabalhados, não sei o que. Se você tirou as férias ou não, lá, tá tudo ali. É o controle da sua vida ali. E aí você vai receber tudo isso nessa rescisão aí, né? Saque rescisão, já vai direto todo esse montante. E se você tiver algum dinheiro preso de outras empresas que vocês saíram sem, né? Saíram mesmo, enfim, alguma coisa que você sai da empresa, o dinheiro deve ter se preso lá. Então, todos esses dinheiros de trabalhos antigos, você pode receber ali, nesse saque rescisão. Só que eu caí na tolice de tentar mudar, porque foi um tempo que eu estava desesperado por dinheiro, antes de começar essa rotina, essa vida de investidor, essas coisas, aí eu me arrependi, porque eu vi as condições lá, aí eu me arrependi, eu voltei atrás, aí ficou um negócio de dois anos para poder, olha só, eu tive que esperar dois anos para poder voltar ao normal, para botar o saque rescisão. Imagina, aí ficou o saque aniversário, aí por que eu estou falando dessa conta? Porque eu botei uma conta, que eu me encararquei na conta, entendeu? Me lasquei lá. E aí, como eu tinha botado o saque aniversário, caiu, duas parcelas, caiu uma de 400 e poucos, o total de 700 e poucos reais, caiu lá. Uma conta que eu não usava mais, uma conta que eu estava endividado, e que estava até bloqueada a conta. Enfim, aí, aí eu fui, mudei agora, né? Porque eu saí do trabalho, eu tive duas semanas, aí eu saí agora, lembrei de como mudar isso, porque senão ia cair nessa conta lá de novo. E aí, esse dinheiro eu já perdi, não mudou, mas eu ia pegar esse dinheiro. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui, mudei para saque, aí eu mudei o banco. Mudei o banco, ficou dois dias para poder atualizar lá, né? Efetivar essa mudança do banco, do banco. E aí, como era sexta-feira, são quase dois dias, aí só contou na segunda-feira. Aí fiquei, sábado, domingo, segunda, terça, caiu lá aquela coisa. Depois fui na quarta, não chegou de manhã, de tarde, quando fui lá quase à noite, estava a mensagem que eu só poderia, só ia efetivar o banco se eu voltasse de novo para a saque aniversário. Aí, também, só em 2024 que ia voltar para a rescisão, imagina. Mas quando eu saí do trabalho agora, aconteceu tudo isso. Aí eu fui lá, alterei para, voltei de novo para a saque aniversário, né? Porque tinha, aí eles liberaram lá. Aí está tudo normal, está lá. E programado, já era para carneser naquele banco, de valor tal, da empresa tal, naquele banco ali que eu fiz a alteração. Que alívio, gente, mudei. Então é isso, gente, vamos, né, ter sempre cautela antes de fazer as coisas. Outra coisa bem importante, tudo que é relacionado a dinheiro, prestem bastante atenção, esperem. Não vá tomando nenhuma atitude rápida, nem vá achando que vocês estão aí vendo palestras, participando de palestras, estão assistindo o meu canal, estão aprendendo um pouco sobre investimento, vocês vão sair por aí fazendo tudo como se fosse dono do mundo, já entendido. Não, porque eu me lasquei no banco da caixa, porque eu fui, eu estava com essa mente, eu estava começando, eu já estava achando que já era o galo. Me lasquei, não, gente, está começando. Tem que ter isso na cabeça, não tem que ter vergonha de dizer que não sabe, que está estudando, que está começando agora, a gente não é obrigado a saber tudo e nem responder tudo. Por mais que a gente saiba das coisas, a gente não é obrigado a responder. E tem coisa que a gente se responder, a gente se lasca, porque a gente quer e quer. Para o que a gente não sabe. Então, sempre ser verdadeiro conosco mesmo, com a gente mesmo, entendeu? Então é isso, gente, é a mensagem que eu quero passar para vocês, é o alerta que eu quero passar para vocês. Então é isso, gente. Para algumas pessoas, às vezes vai ser útil esse saque aniversário. Então, por favor, não faça isso que as pessoas chegam para mim e falam. Ai, você botou isso, saque aniversário, está maluco. O governo quer roubar. Ai, você botou isso, isso aqui. Ai, é melhor você colocar em saque aniversário. É melhor você botar em saque aniversário. Porque todo o seu aniversário vai que é lá uma porcentagem. Tudo que não sei o quê. Gente, é bom você dar uma opinião quando é perguntado. Mesmo quando você não é perguntado e ninguém te pergunta nada, você quiser falar, tudo bem. Mas não como impondo aquilo ali, que é bom, que é bom. Porque o que é bom para você não é para o outro. O que é bom para o outro não é para você. E de repente, de uma opinião que você der, a pessoa pode, poxa, é verdade, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Enfim, pode ser que a pessoa faça. Essa pessoa vê que é viável para ela. Você pode dar as suas sugestões. Ai, eu mudei, optei por saque aniversário, porque vai cair todo ano, vai cair um dinheiro lá do IPTC para cair lá na minha conta. E isso vai me ajudar bastante. Os meus investimentos, eu moro sozinho. Já vai me afogar mais naquele mês que vai cair. Então, eu já vou me preparar para aquele mês. Eu já vou tentar ter menos contas para pagar para quando aquele dinheiro sair, eu poder desfrutar desse dinheiro. Investir e viajar, fazer qualquer coisa. Vou comprar um celular, entendeu? Algo que eu esteja ali necessitando. Vou adiantar meu aluguel, entendeu? Para quem mora de aluguel, para quem já está pagando seu apartamento, já me afoga mais, já me alivia mais para pagar o apartamento. Então, é isso. É isso que eu quero deixar aqui para vocês, né? Essa questão do GTS é a questão do que é bom para a gente, não é bom para o outro e vice-versa. E é isso, gente. Fico por aqui. Espero que seja de grande valer esse vídeo para vocês. Espero muito que vocês possam compartilhar esse vídeo, porque a gente tem que ajudar as pessoas, né? Eu fazendo a parte de vocês e vocês vão compartilhando aqui, vão comentando como é que foi para vocês, se é o tal, o tal. Sucesso para todos nós. Lembrando que aqui na descrição tem um link para o vídeo Um Sucesso em Dois Meses. E embaixo tem Fundo de Emergência. O que é Fundo de Emergência? Vai lá que eu estou lá falando para vocês, explicando direitinho, passo a passo. Fui! Fundo de Emergência